Eles deram o nome de Processo Urca em homenagem ao Cassino da Urca no Rio de Janeiro, pois a brincadeira era que as estrelas de nêutrons perdiam neutrinos da mesma forma que os jogadores perdiam dinheiro no Cassino da Urca. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodolfo Valentim e essa é a minha dica dessa semana para o canal Jornada nas Ciências. O livro é Mário Schember, Entrevistas, que é uma coletânea de artigos escritos por diversos personagens, tanto estudantes como artistas, como cientistas físicos no geral, sobre a vida de Mário Schember. Essa coletânea foi organizada por Guita Ginzburg e José Luiz Goldfarb para homenagear o grande físico, intelectual, político e crítico de arte Mário Schember. Schember nasceu em Pernambuco em 1914, filho de imigrantes russos de origem judaica e muito provavelmente ele foi o maior físico teórico que o Brasil já produziu. Essas são palavras do professor Marcelo Dami. E tem uma lenda que cerca Schember, né? Que Einstein teria dito que ele era um dos dez maiores físicos teóricos do mundo naquela época, nos anos 50. Schember era um letrado da ciência. Ele transitava por praticamente todas as áreas e deu várias contribuições importantes. Talvez a mais importante foi a respeito do processo Urca, que ele fez em conjunto com o físico curso naturalizado americano George Gamow. Esse processo é um processo que mostra como as estrelas de nêutrons perdem neutrinos num processo de resfriamento. E eles deram o nome de processo Urca em homenagem ao cassino da Urca no Rio de Janeiro, pois a brincadeira era que as estrelas de nêutrons perdiam neutrinos da mesma forma que os jogadores perdiam dinheiro no cassino da Urca. Essa era a brincadeira, daí vem o nome processo Urca. Ele deu outras contribuições astrofísicas em trabalhos com o físico indiano ganhador do prêmio Nobel sobre a mania Chandra Sheka e tantas outras contribuições. Schember foi um personagem, assim, fantástico, pois ele foi crítico de arte. Ele transitou entre os artistas e lançou muitos deles, curiosamente. Ele era amigo de vários artistas e atuou na política, foi deputado estadual por São Paulo duas vezes, ele era afiliado ao Partido Comunista, ele era marxista e uma figura, assim, ímpar. Outra lenda que cerca Schember é que ele ministrava aulas no Instituto de Física da USP com os olhos fechados, quando ele discorria sobre conceitos, sobre assuntos relacionados à física. E Schember tinha uma concepção de ser um humanista convicto e extremamente acolhedor com os estudantes. Esse livro, ele contém três capítulos, onde cada um desses capítulos constam depoimentos de pessoas que tiveram a oportunidade de conviver com ele. Então, no primeiro capítulo, os depoimentos são de estudantes e amigos. É uma série de personagens, entre eles Leopoldo Nashbin, Fernando Henrique Cardoso, o Biratanda Ambrósio, Antônio de Barros, o Lhoa, Sintra, entre outros. No capítulo dois do livro, o depoimento é dos artistas. Então, a gente tem Volpe, Ferreira Goulart, Mário Gruber, Jorge Amado, Jorge Maltner e Décio Pinhatari. E no último capítulo, que é o terceiro capítulo, é Entre Físicos. E aí você tem depoimentos de B. Pochialini, Leite Lopes, J. J. Jambiade, Cesar Lattes, Marcelo Dami e a professora Amélia Imperamburger. Então, Schember, assim, um personagem interessantíssimo. Esse livro, ele traz um pouco da história de Schember, vista pelas pessoas que tiveram a oportunidade de conviver com ele. Ele, de fato, trouxe grandes contribuições para a ciência brasileira, essas que eu citei há pouco, além do aspecto artístico, né? O lançamento de artistas. E ele era um ativista político. Então, foi caçado durante a ditadura militar no Brasil, depois retornou no final dos anos 70 com anistia e retomou seu posto de professor da USP. E sempre muito preocupado com a formação dos estudantes e com a atualização que podia ser dada a eles através de cursos sobre a física moderna, né? Sobre os novos assuntos que surgiam na física. Eu super recomendo esse livro, é uma delícia conhecer um pouco da vida dele. Infelizmente, o professor Schember faleceu em 1990, mas ele deixou um legado científico no Brasil, um legado de ativismo político e um legado para os artistas, tá certo? Então, é isso. Eu agradeço, nos curtam, compartilhem e nos sigam na sua jornada. E aí